A Céu ou Inferno Eu acredito que não Na verdade, algumas pessoas Elas não querem nem Que você use o termo Inferno Porque Da forma como ele é apresentado Biblicamente Principalmente quando você vai para o livro de Apocalipse Ele é assustador Então algumas pessoas Não querem Não querem ouvir falar disso Só que outras Também Não estão nem aí Eu acredito que nós temos uma geração Hoje que não está nem aí Não está nem aí Talvez eu vá para lá A ponto de dizer Não, talvez eu vá para lá Pelo afastamento Que as pessoas estão de Deus Falta de noção mesmo Falta de noção Então, mas Céu e Inferno Eles existem de fato Fisicamente É uma questão mais imaginária O que a Bíblia Nos diz a respeito de Céu E de Inferno Aí já pressupomos Um referencial Não é a Bíblia Porque hoje Muitas pessoas Não querem acreditar Ou não aceitam A realidade do céu e do inferno Por não terem a Bíblia Como um referencial Basicamente Todas as religiões Elas têm seus parâmetros De vida após-morte Mas no cristianismo Quando nós advogamos A Bíblia como referencial Elas falam da existência De uma vida após túmulo Para aqueles que creram Em Cristo no céu E os que não creram No inferno O parâmetro Da entrada ou não No céu A Bíblia apresenta Cristo É interessante isso Em Mateus 5, 1 a 12 Quando Jesus começa A falar das bem-aventuranças Diz bem-aventurados os mansos Porque eles enterram a terra Bem-aventurados os que choram Porque serão os consulados Bem-aventurados Que tem fome de ser de justiça Porque serão fartos e tal E a gente vai vendo Uma série de predicados ali Que se nós formos levar A ferro e fogo Basicamente nenhum de nós Vai entrar no céu Começando só com Mateus 5, 5 Bem-aventurados os mansos Porque eles herdarão a terra E se nós pensarmos Quem é manso, manso, manso De marré, marré de si Fica difícil Então Quando a gente olha Mateus 5, de 1 a 12 A gente pensa Quem pode salvar-se? Fazemos quase que a pergunta Dos discípulos Mas no versículo 10 e 11 O texto bíblico diz Bem-aventurados sois vós Quando vos perseguirem E vos injuriarem E mentindo disserem todo o mal Contra vós Por mim a causa A chave do texto É Jesus É a causa Então Quando nós somos olhados Na mansidão Para entrar no céu ou não Não é na nossa mansidão Porque na nossa Nós não merecemos nada de Deus Nós nos afastamos de Deus Lá pela originalidade Do pecado em Adão Mas quando Deus fala Bem-aventurados os mansos Porque eles herderão a terra Mateus 5, 5 São os mansos de Mateus 5, 5 E Mateus 11, 29 Aprendei de mim Que sou manso E humilde Então quando Deus nos olha Se Ele nos vê em Cristo Caminhamos na porta de entrada do céu Mas se Deus nos olha E Ele nos vê fora de Cristo Não há mansidão em nós Não há justiça em nós Isaías 64, 6 As nossas justiças são como trapos de imundícia O parâmetro O critério de entrada Se pegarmos a Bíblia Como um referencial de verdade absoluta Estabelecido Foi Cristo É estar em Cristo Quanto nós estamos em Cristo Ou não É que justamente Cada um de nós Por meio do compromisso Que assumimos com Ele Podemos falar Ou não E cabe a nós pensarmos Será que quando Deus nos olha hoje Ele nos vê em Cristo Se nos vê Louvado Seja Deus A esperança do céu Deve estar mais firme em nós Se não nos vê em Cristo Será que não é hora De assumirmos um compromisso Maior e melhor com Ele Perfeito Perfeito Quando A gente vê Nas referências bíblicas Muito essa questão Quando se descreve o céu O céu é aquele lugar Maravilhoso Tranquilo Com ruas De pedras De ouro As casas De cristais É sempre uma coisa De muita luz Uma coisa maravilhosa Colocada assim Isso tem Um sentido Um significado específico Esse brilho do céu Tem algum significado específico Que possa ser correlacionado A hoje A nossos dias Eu assim Quando Quando eu leio E quando A citação que você está fazendo Essa literalidade Eu particularmente Não é o que me chama a atenção Essa questão Até por causa De A forma como foi escrita Tem um contexto histórico Era o que eles viviam Era o que ele observava Talvez se hoje nós fôssemos escrever Nós escreveríamos de uma outra forma Aquilo que nós estivéssemos vendo Nós falaríamos Com aquilo que hoje nós Temos contato Então Mas Essa questão De De ouro É porque Tanta beleza A coisa é tão Tão Pura Tão bela Tão fascinante Tão extraordinária Que O autor Ele usa O que ele É o que é o mais próximo De beleza Eu não sei Hoje O que nós poderíamos Se fôssemos escrever O que é que nós escreveríamos Como tanta beleza Com tanta riqueza Com tanta expressão Ainda mais hoje Que nós temos Uma tecnologia Absurda O que a gente consegue Hoje Através Da tecnologia Criar De tanta De tanta beleza De tantas cores De tanta Enfim É impressionante Isso Lindo demais A gente pensa Se a gente ficar Pelo menos A gente as vezes Fica em dúvida Não é ser literal Se é figurado Alguns detalhes De apocalipse Não se querem expressar Ou não Mas Eu acho que ele tentou Justamente com esses detalhes Que o manga falou O ouro é belo Não é Em si mesmo As águas cristalinas Quando a gente vai em Búzios Quando a gente vai em Guarapari Ver águas cristalinas Aquilo é belo em si mesmo Não é Mas eu acredito Que a riqueza De detalhes Ainda que talvez João tenha falado Dentro do seu contexto Eles apresentam Talvez para uma questão Que o céu É tanto um estado Quanto um lugar Porque Quando o rico Ele olha a Lázaro Ele vê Lázaro No seio de Abraão Quem é um lugar Quando Moisés E Elias Vem se encontrar Com Jesus Eles estão em um lugar Quando os mártires São vistos Diante do trono Em Apocalipse 6 E segmentos Eles estão em um lugar Algumas teorias Advogam Que de acordo com Segunda Pedro 3, 7 a 10 Que diz que esta terra Será destruída por fogo Haveria uma devastação Total Como que uma grande purificação Por meio Segundo alguns De alguma explosão Atômica Ou mundial Em que haveria Uma grande limpeza E Deus deste lugar Reconstruiria E faria um paraíso Que seria o novo céu E a nova terra São hipóteses São teorias A gente não sabe A gente não vai ficar divagando Em teoria Mas a questão é que Pelo que a Bíblia apresenta Pelo que ela se nos mostra O céu é um estado Mas que também Transparece ser um lugar Onde a gente Certamente vai Estar ali com coisas Que nos fogem E com certeza E com certeza Esse lugar É um lugar Aprazível Aprazível Maravilha Eu gosto de pensar Nesse brilho Do ouro Dos diamantes Nesse brilho Mas toda mulher Pensa nisso Lógico que pensa Diamante Brilhante O ouro Diamante Brilhante Muita luz Muita luz Que nem Jesus Que nem Jesus É verdade Porque quando você está Cheio de Jesus É isso Você brilha Você brilha Que nem ouro Você brilha Que nem gel Transparece Uma pessoa Que é cheia Do Espírito Santo Que é cheia De Jesus É notório Os outros notam Os outros notam Então eu fico pensando Um pouco nisso Sabe O céu É esse lugar Porque quando a gente Está na presença De Deus Quando a gente Está na presença De Deus A gente está Sobre essa luz Sobre essa graça Sobre essa bênção E toda E às vezes Sabe o que me incomoda Pastores É que a gente Acaba pensando Quando começa a pensar No céu A gente começa a pensar Isso Como é que é lá As ruas As casas O ambiente todo Será que a gente Não devia pensar mais Em quem está lá No dono Daquela casa Aquele que vai E nos receber E a alegria De encontrá-lo Em vez de necessariamente Pensar nessas outras Variáveis Uma das coisas Que mais Me atrai Quando você fala De céu Eu diria Que é a palavra Paz É uma paz Eterna Porque aqui Por mais que nós Falemos de paz Tem momentos Que você não A tem E desde o momento Que eu estarei Num lugar Que ela é Eterna É impressionante Tranquilidade Eterna Maravilha Você termina Você termina uma prova Não vai ficar sabendo Se vai ser reprovado Ou não Você tem a paz Você não vai ficar Nessa questão Você pega um ônibus Você fica naquela Intranquilidade Chegar em casa Não vai ver Essas tensões Essas inadequações Uma coisa que Às vezes Quando eu penso Nessa presença Maravilhosa De Cristo De quem vai estar lá A Bíblia Ela nos veda Pensar Ou dizer sobre o outro E emitir juízo Sobre o outro Mas pelas atitudes De um ou de outro A gente faz um perfil Supõe que às vezes Vai encontrar lá Um culto no céu Fico pensando Aqueles 24 anciões Aqueles 24 anciões Como a Bíblia menciona E se a gente encontrar Com alguns camaradas Como Davi no céu Um culto no céu Davi vem Ministrando louvor E Davi vem Começa a ministrar o louvor Com Emã Com Asaf Com Gedutum Com Manga E aí começam Lá o momento de adoração A gente passa Para o momento de oração Vamos chamar o irmão Elias E aí Elias começa a orar Vamos ouvir um testemunho de fé Com o irmão Abraão Abraão falando sobre As maravilhas Do filho Isaac E outras coisas mais Vamos dividir em classe As mulheres para a direita Com Débora Os homens para a esquerda Com Baraque As crianças por gentileza Vão com o apóstolo Paulo Vai ser uma maravilha Contando só personagens bíblicos E se encontrarmos lá Com o John Wesley Martinho Lutero George White Filho de todos aqueles Que foram de nós É uma alegria inenarrava É indizível Só bater papo Com essa turma toda Já leva a eternidade Não é? Florio Imagina Que coisa tremenda Vai ser uma maravilha Tremenda A alegria completa Salmo 16,11 Na presença de Deus A fartura de alegria Será o céu Fartura de alegria Sem dúvida Céu O lugar onde o Pai está Com certeza Com certeza É o lugar onde o Pai está Mas biblicamente Esse lugar existe É um local físico É uma pergunta Que não quer calar Não tem como A gente não tem Aparato para isso A gente não tem Aparato para isso De como é que é Fisicamente Como é arquitetura Não temos Não temos Porque ele está Figurado A gente tem Aquela O que a gente chama De São pressupostos São indícios Mas Um problema Que a gente tem É que nenhum de nós Foi para lá E voltou Para dizer como foi O que foi e voltou Se for 2 Coríntios 12 1 a 4 Falando do Paulo Ele ainda não quis falar Ele diz Conheço homem Se no corpo não sei Se fora do corpo não sei Foi arrebatado Até o terceiro céu Eu coisas que não é Listo falar Eu não vou contar Para vocês Então quem foi Disse que não ia contar Aí a gente fica Aqui na expectativa Brincadeira Que Paulo fez com a gente Também né Que coisa Que coisa Paulo Por isso mesmo Que a gente tem que Ter fé E a fé É confiança No que diz A nossa Nosso manual De normas e procedimentos Você disse Tudo que a gente Está falando aqui Parte de um pressuposto Parte de um pressuposto De que a Bíblia É a palavra de Deus E ela traz a verdade Que hoje pela manhã Quando eu estava orando Eu estava falando para Deus Deus Crer em Ti É uma das coisas Mais significativas E tem Conteúdo Tem Tem base Para isso E isso Traz muita Esperança E fortalece A nossa alma Essa convicção De que Você existe Que você é real Isso Isso estabelece Uma jornada Maravilhosa Porque se você Não tem essa convicção A vida se torna muito difícil É verdade Se torna muito difícil Como é que se vive sem a convicção De uma relação com Deus Eu particularmente Eu não conseguiria É muito complicado E ela vai ser portanto O nosso princípio básico Para poder acreditar E entender Sobre a existência do céu Isso E aí É tipo assim Ir para o céu Não é algo que acontece No momento da nossa morte Eu fico pensando Quem é que recebe Na sua casa Para morar Para sempre Alguém que você Não conhece Que não tem Nenhuma intimidade Com você Que você nunca viu antes Acho que isso se aplica Também A essa questão De estar no céu De ir para o céu Tem que ter um relacionamento antes Enquanto a gente está aqui Né Está nesse corpo físico Mas tem gente que diz E tem inclusive teólogos Que afirmam Que o céu não existe Né Já tem uma corrente Aí que afirma Que o céu não existe E que É É O céu é Durante o tempo Que a gente está aqui É em vida Aliás Tem gente também Que diz Que não existe a alma Na hora que você morre Acabou tudo Né O corpo E acabou tudo É interessante São algumas concepções Acontece Desde o século XIX Na Alemanha Na chamada teologia liberal Parte de pressupostos Diferentes O pressuposto Da teologia liberal É que a Bíblia Não é a palavra de Deus Pode conter A palavra de Deus Os teólogos Que dela se aproximaram Schleimann Boltmann Alguns outros nomes Um pouco distantes Da nossa realidade Alemães Diziam que A maneira de se ver A Bíblia Era mitológica Então céu Inferno Anjo Demônio Toda metafísica Não existe Céu inferno Anjo Principado Potestade Demônio Nascimento Viginal Ressurreição Ascensão Transformaram o cristianismo Em um racionalismo Mas tudo do pressuposto Pressuposto que Bíblia Não é a palavra de Deus Mas só que esses pressupostos Foram feitos por teólogos Que tiraram um elemento Que John Wesley dizia Que era fundamental Para fazer teologia A experiência São quatro fontes Do fazer teológico Bíblia Razão Tradição Experiência Palavra de Deus Minha cabeça Pensando Aquilo que a igreja Disse que foi antes De mim E aquilo que eu Trabalho com Deus Eu fazer teologia Do meu escritório Trancado no ar condicionado E nunca ter tido Um embate espiritual Com alguém que tem Algumas manifestações Espirituais Suspeitas É uma coisa Eu ir para uma viagem Missionária E ver uma manifestação Espiritual É outra Então esses teólogos Dissociados da vida prática Produziram um tipo De teologia muito estranha Que simplesmente Se tornou Em um mero racionalismo Contudo O final da vida De cada um deles É o que o manga falou Como será uma pessoa Que não tem essa proximidade De Deus É o que Kierkegaard escreveu É o desespero humano A grande maioria deles Satisfez o intelecto Mas desesperou o coração E a proposta jesuânica Não é essa É de muita cabeça Mas também muito coração E experiência com ele É verdade É verdade Eu já preciso de novo Ir para o intervalo Vou para o intervalo E a gente está falando Aqui no céu Mas eu quero falar também Sobre o inferno O lugar Onde na verdade É Existe ou permanece A ira De Deus Né Horrível né A gente imaginar Estar sob a ira De Deus Uau Mas a gente quer falar Sobre isso No próximo bloco Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti